E aí galera, tudo bem com vocês galera? Eu voltei com a da nossa série Bobberner Hero do nosso canal. A gente vamos tá voando com Bobberner helicóptero. Eu que inventei esse nome e dou o nome pras coisas que eu conheço. Que eu pudei de Bobberner voador com aquela mochila jato, depois eu dei de Bobberner mergulhado naquele, daquela coisa que faz em Bobberner nada. Então bora. Eu não vou tá falando nada por causa que eu já joguei nessa particular. Eu tô com a coicinha. Agora eu queria ouvir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ainda falta. O que falta ainda, gente? Ah. Eu acho que falta mais um. Ah, eu acho que... Galera, eu queria saber o que eles colocam dentro dessas coisas aqui quando eles vão passar de fase. De uma vez, quando eu matei uma porta assassina, não tinha nada nela. Bom, eles que programam o jogo, então a gente sabe por que eles programam lá. Então, eu ganhei, então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, deixem o seu like. Não esqueçam de se inscrever no meu canal e compartilhar aí com seus amigos. Fui, valeu, adeus, tchau.